Muitas cores, tecidos, realidades virtuais, jogos e quadrinhos. Essa mistura de conhecimentos e interesses agitou o terceiro dia de atividades da Universidade de Verão 2018, no IFBA, Campus Lauro de Freitas. Além da programação fixa da semana, aconteceram muitas novidades. O entusiasmo das participantes na atividade Estética Afro, Beleza Negra, Oficina de Turbante, realizada pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, mostrou a importância do aprendizado e da aplicação de técnicas ancestrais de amarração para o dia a dia. Então a valorização deste resgate, dessa cultura africana, é da valorização da estética da mulher negra. Lembrando que os turbantes são utensílios utilizados no grau de realeza dessas mulheres, em algumas etnias africanas e utilizados também nas religiões de matriz africana como algo do sagrado, algo que simboliza energias. Então a importância dessa oficina, ela tem os princípios religiosos, estéticos, autovalorização, feminilidade. Então é muito importante fazer essa oficina nesse sentido, na busca e na valorização da mulher negra. A UNEB também foi a responsável pela oficina de games, que trouxe um público mais antenado com as tecnologias da informação e comunicação. Houve muita interação e trabalha em grupo. Aqui a proposta que a gente está apresentando no dia de hoje é trazer a gamificação e a personalização de aulas e discutir a questão das tecnologias da informação e da comunicação dentro do mundo do trabalho, trazendo essa consciência para os alunos aqui da oficina de como é importante que eles interajam com essas novas tecnologias, drones, óculos de realidade virtual, esses processos de gamificação e os próprios jogos eletrônicos que nós trouxemos hoje aqui para apresentar para eles. Ainda foi possível conferir as oficinas desenho em quadrinhos da Universidade do Vale do São Francisco e Tecnologias Construtivas, História e Arquitetura do Século XIX em Salvador, da Universidade Federal da Bahia.